Hi, eu sou a Lelê, bem-vindas ao meu canal. Gente, olha o que minha mãe e meu pai comprou pra me colocar ali. Ai, gente, tava vergonha, eu tinha que ter trocado faz tempo. Ele é bem simplesinho, mas é bem melhor do que esse aqui que tá assim, né. R$7,50, gente, baratinho. Não sei porque que eu ainda não tinha comprado. Aí, eu peguei esses... Imprimi tudo hoje. Eita, coloquei tudo. É tudo redação, gente. Eu vou ler pra melhorar a minha redação. Não foquei ainda na redação, então agora é a hora de focar na redação, porque dá pra melhorar. Mas como ainda não tomei banho, nada, tá um calor, vou tomar banho primeiro, aí depois eu venho estudar. Já são quase 8 horas, hoje eu atrasei um pouquinho, mas eu vou tomar um banho rapidinho, ó, vai esse cabelo que tá sujo, e aí depois eu começo a estudar. Gente, acabei de sair do banho, liguei meu notebook. E sabe o que que eu fiz agora? Eu tava conversando com a minha mãe, né, e eu falei, que bom, né, porque eu comprei esse notebook usado. E era uma das pessoas que tava falando que a bateria não tava viciada. E eu tava usando a bateria dele. Eu tirei, tô deixando agora ele só usando na energia, não sei se isso é ruim, ó. Tirei a bateria dele, aí eu deixo ele ligado aqui, ó, né, na tomada. Porque daí eu não fico carregando e deixando descarregar, carregando e deixando descarregar toda vez a bateria. Aí eu deixei guardadinho aqui. Não sei se é bom colocar dentro de algum saquinho depois. Aí, como ele não fica carregando e descarregando, ele não vicia a bateria. E quando eu precisar dele com o notebook mesmo, sem estar ligado na tomada, ele não vai estar viciado. E aí eu deixei assim agora pra estudar. Então, gente, o que que eu tô pensando hoje em estudar é redação. É, a minha redação em 2015 foi 860. Foi boa na redação porque no segundo ano do colegial eu tinha feito 640. E aí de 640 pra 860 foi bastante a melhora. Mas eu quero esse ano tirar 900. É, no mínimo. Né, então assim, tem que melhorar bastante. Meu irmão, ele conseguiu na redação 960 esse ano. E é muito boa essa nota, né? Mas 960 eu não tô esperando não. A redação dele é maravilhosa. Não tem nem o que reclamar. Não tem o que argumentar naquela redação. Tipo, melhorar, sabe? Porque tava muito boa a redação dele. Aí ele me passou uns sites assim que tem redações prontas pra mim ler. Que é tudo isso aqui. Não, não é à toa que ele vai vir na redação, né? Tudo dele, esse aqui. Aí eu vou ler. É desse professor aqui, Vinícius Oliveira. Professor Vinícius Oliveira. Aí eu vou ler a redação dele. Eu vou estudar um pouco de redação. E eu quero melhorar em matemática. Na época que eu fiz a prova do Enem, eu não sabia qual nota que aumentava mais. Então, matemática foi junto com redação. E aí, nesse ano que eu tirei 860, eu fiz a redação assim, não metade da prova, mas foi muito tempo na redação. E eu fiquei muito cansada fazendo essa redação. Porque eu não tinha treinamento, eu não fazia nada. Eu fui só, fiz, né? A prova do Enem. E aí, quando chegou matemática, eu deixei por último. E aí, o que aconteceu? Não tive tempo de resolver. Chutei, eu acho que as três últimas páginas de matemática, de não ler, gente. Eu chutei mesmo. Então, minha nota de matemática foi a pior. Acho que eu tirei 400 e pouco em matemática, né? Então, essa é a minha meta, melhorar a matemática. Eu quero tirar pelo menos 700 em matemática, de 490 para 700. Então, vou aumentar bastante, tem que estudar bastante. E eu esqueci muita coisa de matemática. Então, tem que estudar desde o comecinho. Mas eu gosto muito da matéria de matemática. Pra quem, não sei, pra quem me conhece no colegial, eu gostava muito de matemática. Amava matéria de matemática. Mas eu não quis fazer nada na parte de engenharia. Porque aí a matemática pega um pouquinho mais pesado, né? Eu acho que eu não tinha tanta capacidade assim. Aí eu acabei indo pra parte da saúde, né? Que é a parte de biologia. Era a segunda matéria que eu gostava mais. E aí, agora, eu vi uma moça vendendo mapas mentais. Que eu acho que vai me ajudar bastante. Só que, vou pensar ainda direitinho se eu vou comprar. Se eu comprar, eu mostro ainda nesse vídeo, tá? Os mapas mentais. Que ela vende... Ah, eu vejo sempre no Instagram. Eu vejo. E eu acho legal o mapas mentais. Porque é o que me foca a atenção, né? Porque... Ai, aqueles resumos de três páginas. Não adianta, gente. Eu não consigo ler. Não... É isso. Agora eu vou estudar. Pegando energia pra estudar. Peguei minha coquinha já aqui, ó. Vou mostrar aqui minha coquinha. Ai, gente. Opa, pegou aqui. Ai, amo coca. E vou estudar. E aí, gente. E aí, gente. Gente, eu falei que se eu comprasse aquele, como fala, aqueles mapas mentais, que eu ia vir falar pra vocês. Comprei, a primeira vez, eu amei, eu acho que vai ser muito bom pros meus estudos, porque eu não consigo focar com tantas aulas, e acho que eu não vou ter tanto tempo de assistir tantas aulas, então eu vou só revisar mesmo e fazer questões anteriores. Eu comprei Vestibul Mapas, por Débora Ribes, tem toda a burocracia, não pode passar pra outras pessoas, então cada um, tipo assim, quem compra é o que pode usar, tanto que pra eu conseguir ver os resumos, né, os mapas mentais, eu tenho que colocar a senha, que é o meu e-mail, porque senão eu não consigo acessar, e é toda vez, por exemplo, quando eu vou entrar, eu tenho que acessar e colocar uma senha. Aí, ó, esse aqui é de matemática, e aí eu só vou mostrar um pouquinho, tá, gente? Mas, ó, frações, desde o comecinho, pelo que eu vi, é super bem explicado, aí vem com o meu nome, ó, com a licença. Por isso que eu não posso passar pra ninguém, porque se ela ver que eu tô divulgando o material que é dela, ou cobrando até mesmo, passando de graça, e aí ela pode me processar, então realmente eu não posso passar. Mas é muito bom, e é várias matérias. Todas as matérias, praticamente, né? Eu deixei certinho, guardei num cartão de memória que eu achei aqui de 1GB. Juro pra você, gente, é 1GB. Cadê o interno? Ó, 1GB. Já usei 628MB. Tipo, só vai dar pra deixar isso aqui mesmo. Mas é o que me importa, por enquanto, deixar isso aqui guardado. Ai, gente, então assim, eu não estudei ainda, mas eu olhei todas as matérias, olhei uma por uma, ver os mapas, são vários mapas, e vai me ajudar muito. Eu fiquei muito feliz de ter comprado. Não é o mais barato que eu já encontrei. Também acho que não tem outro, mas eu não achei mais barato que esses mapas, mas esses mapas estão muito bons, e eu recomendo, assim, eu achei maravilhoso. E era isso que eu tinha que falar dos mapas, eu fiquei feliz de ter comprado. Gente, olha quem... Ah, vou anir lá no fundo. Quem tá fazendo parte dos meus estudos. Esse aqui eu comprei no começo, começo, é, do canal, que eu abria surpresinhas caseiras. Minha mãe lá no fundo. Ah, nem percebeu que eu tava gravando. E aí... Ó, esse aqui. Meu primo que trouxe, da Disney, lá do Japão. Hum... Que bonitinho. Ele é tipo um fantochinho. Acho que a mão esquerda, acho que eu não vou conseguir, não. Mas olha que bonitinho. E aí eu fui lá e peguei uns bichinhos também que tava lá, ó. Esse aqui, eu enchi o saco do Samuel, que eu queria uma lhama, que eu estava apaixonada por lhamas. E agora eu coloquei aqui esse bichinho aqui também, que veio da Disney. É a dama. Olha que lindinha. E é uma pelúcia tão gostosa, gente. Tão gostosa. Olha que bonitinho. Aí eu coloquei. É porque quando eu fiquei lá na sala, pra quem não sabe, eu fiquei um tempo na sala enquanto eu tava construindo a casa da minha avó, que é aqui no fundo. Fica no fundo de casa, pra cá. E aí... É... Eu tive que deixar tudo guardado no quartinho, porque não cabia tudo na sala, né? Meu... Minha cama, e aí, né? O guarda-roupa, então eu tive que colocar lá no quartinho. Aí eu resgatei elas, os bichinhos. Ai, gente, tomei banho. Lavei o banheiro, porque... Ai, eu fico enrolando pra lavar o banheiro. Deixa eu ligar. Aqui, acabei de sair do banheiro. Ó, aí eu lavei o banheiro, ó. Tá limpinho. Só falta enxugar um pouquinho mais, né? Porque tá... Mas, ó, ficou limpíssimo. Muito limpinho. Limpei tudo aqui também. Ó, deixei minha aliança aqui. E... Às vezes eu deixo no quarto, tá? Eu deixo minhas coisas aqui. Esse aqui é meu aparelho que eu uso. Depois que a gente tira o aparelho fixo, a gente usa o móvel. Que é aquele tipo invisível, assim. Mas eu só uso pra dormir. Mas todos os dias. Já vai fazer... Um ano? Um ano e alguns meses que eu uso esse aparelho móvel só pra dormir. A minha dentista falou que em um ano eu podia parar de usar. Mas eu tenho medo de voltar. Porque, na verdade, eu já usei duas vezes o aparelho. Então eu falei, não. Não vou parar. Enquanto eu conseguir usar esse aparelho, eu vou usar. Na verdade, já quebrou um. Porque eu mordo muito forte. Quando eu durmo. Acho que eu tenho bruxismo que fala. Então eu quebrei o aparelho. Aí agora a dentista fez uma bem mais reforçada. E aí agora eu tô dormindo com ele todas as noites. Então é isso, gente. Vou encerrar o vídeo. Já tô até de pijama. Vou encerrar o vídeo pra editar e conseguir postar pra vocês amanhã. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau!